Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Apocalipse 1, versículo 18. E aquele que vive estive morto, mas este estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao contrário do que muitos pensam, a palavra inferno nesse texto não tem relação alguma com a ideia de um lugar em que os maus supostamente passariam a eternidade, em meio ao fogo e em enxofo. A palavra para inferno, nas línguas bíblicas, significa sepultura. Assim o texto encontra sua plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte e da sepultura, capacitando-o a abri-las e chamar a vida eterna os salvos por ocasião de sua vinda. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.